Para tudo, para tudo, papel e caneta na mão. Tem outro evento de recrutamento para acontecer no Brasil. É isso mesmo. O Grupo Irving, juntamente com a PI Brasil e a província de New Brunswick, está com data marcada para desembarcar no Brasil. Fique atento. Essa pode ser a sua oportunidade. Essa pode ser a sua chance de conquistar a sua oferta de trabalho e vir morar e trabalhar aqui no Caradá. Bora lá, então? Vem comigo, filhão. Fala, filhão. Fala, filhona. Beleza? Seja bem-vindo ao Carada Brasil. Aqui eu ensino você a vir morar no Caradá através de uma oferta de trabalho. Esse é o caminho que eu utilizei para chegar aqui aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência em uma área que o Canadá está precisando. A imigração mudou, gente. A imigração mudou literalmente. O governo canadense quer trazer para o Canadá os profissionais que as empresas estão necessitando. Ontem eu postei lá no Insta seis pessoas que conseguiram uma oferta de trabalho e mandaram um direct falando para subir a música. E hoje eu quero trazer aqui em primeira mão para você. Está confirmado. A província de New Brunswick, juntamente com o Grupo Irving e a PI Brasil, que é uma agência de recrutamento credenciada e representante do Grupo Irving aí no país, e já trouxe centenas de brasileiros aqui para o Atlântico-Cranadense, está com data marcada para desembarcar aí. É agora no mês de outubro. Hoje é dia 16 de agosto, então você ainda tem tempo para se preparar, fazer suas inscrições aí, caprichar no inglês para entrevista de emprego ou no francês, né? Porque aqui é em New Brunswick, o francês também é aceito. Assim, eu estou muito, muito animado com essa notícia e eu tenho certeza que vários de vocês que estão me assistindo agora irão me enviar uma mensagem em breve falando, filhão, aquele evento de recrutamento que você divulgou, fiz minha inscrição, participei, sobe a música que a minha jog-offer está na mão. Muito feliz que a brasileirada realmente não para de chegar. Já vou compartilhar a tela com você aqui para passar todas as datas direitinho e as profissões, tá? Beleza? Bora lá então? Deixa eu compartilhar aqui. Já estamos aqui, SOS Emprego no Canadá. Para falar, a gente tem um treinamento que mostra para você o passo a passo, tudo que você precisa saber, tá? Para estar pronto, para estar com o seu, digamos assim, as suas ferramentas preparadas, construir o seu resumê, saber exatamente a sua profissão, entender o mercado de trabalho canadense para você conseguir e conquistar a sua job-offer, beleza? Eu tenho ajudado centenas de pessoas ao longo desses cinco anos e a próxima turma do SOS vai acontecer agora em setembro. Então, se você quiser se conectar com a gente, vou deixar na descrição o link aqui também para você entrar para a lista de espera, beleza? Bora lá então, sem delongas. Antes, eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo bem bacana. Gente, é real. As coisas não param de acontecer. Confere aqui para você ver, olha só. Vou mostrar aqui para vocês agora. Segura aí, filhão. Bom, filhão, então é isso. Eu estou aqui no aeroporto de Moncton com a galera que acabou de chegar aqui para trabalhar no Grupo Irving. O pessoal aqui é operador de máquina aí, ó. Acabaram de chegar com a job-offer. E eu quero deixar uma mensagem clara para vocês. É possível, é real. Você precisa se preparar. Então, você que está aí nesse evento em São Paulo, faça o que precisa ser feito. Dedique-se. Porque as oportunidades estão aí. O Grupo Irving continua crescendo. E vai precisar de muitos profissionais qualificados, igual nós, brasileiros aí, beleza? Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço. Aja coração, né, filhão? Ô, gente, eu fico empolgado assim, porque eu sei esse sentimento. Eu sei o que é você querer vir morar aqui no Canadá. Eu já presenciei isso. Então, esse contato que eu tenho com os brasileiros diariamente é impressionante, mas a chama, né, não deixa. A chama não consegue apagar. Toda vez que eu encontro, que eu recebo a mensagem, eu renovo as minhas energias. E é isso que faz a gente estar aqui empenhado para você conseguir o seu objetivo também. Beleza? As entrevistas acontecerão no Brasil, tá? Ah, teve um detalhe agora muito importante. Olha só. Entrevista presencial, outubro. As entrevistas serão em São Paulo, dia 18, 19 e 20 de outubro, tá? Curitiba, 21 e 22. E agora, Montevidéu, 24. Santiago, 25. Para Montevidéu e Santiago, para as vagas de truck driver, motorista de carreta. E para as outras cidades, eu vou passar para vocês aqui exatamente o que o Grupo Urb está indo buscar no Brasil. Grupo Urb, o maior grupo empresarial do Atlântico canadense. Mais de 17 mil funcionários crescendo, precisando de profissionais. Há poucos dias atrás, divulgamos aí mais de 30 posições que eles estão contratando também. E a PI Brasil, PI Brasil, do Rafael, é a agência de recrutamento responsável por trazer os brasileiros para cá. Vamos continuar aqui, então? Bora lá para as profissões. Primeira profissão, filhão. A primeira profissão é de truck driver. Você que é motorista de carreta. Atenção nos requerimentos aí, nos requisitos, tá? Dois anos de experiência, nível intermediário de inglês, diploma de ensino médio, carteira, CNHE, categoria E. Habilidades gerais em caminhão, né? Entender um pouco da mecânica ali. Você não vai precisar de consertar o caminhão, mas você tem que entender disso aí. Se você tiver certificação ou algum curso em relação à segurança, é um diferencial. Experiência em dirigir caminhão e em ambientes florestais, se você tiver isso também, é um diferencial. Beleza? Truck driver, motorista de carreta, dois anos de experiência, inglês intermediário. Você não precisa de ter feito o Wilds agora, tá? Mas você vai ter que conseguir se comunicar bem ali. Se você já tiver, melhor ainda. Tripé pronto, filhão. Você está na frente da maioria das pessoas também. Beleza? Bora lá para a próxima vaga aí. Sem mais delongas aqui, tá? Operador de máquinas florestais. Esses rapazes que eu mostrei no vídeo inicial, eles vieram como operador de harvest, tá? E de forder. Que é... Forder é aquela máquina que tira a madeira de cima da carreta. E o operador de harvest é essa máquina aí, ó. Que corta o eucalipto aí no Brasil, aqui, o pinho, né? Então, se você opera essas máquinas florestais, dois anos de experiência, no mínimo, tá? Na operação de máquinas florestais pesadas, ou combinação, um ano de experiência, mais formação na área. Então, se você fez um curso nessa área aí, e tem um ano de experiência, vale também. Beleza? Nível intermediário de inglês, ensino médio completo, segundo grau, tripézinho ali, ó. ECA, segundo grau, inglês intermediário, um, dois anos de experiência, você tá no ponto de bala, filhão. Certificados de curso de segurança, habilidades mecânicas também, né? Gerais ali na operação dos equipamentos. Ou certificado de operador de equipamentos pesados, também serão considerados vantagens. Tudo de treinamento aí, vai te colocar como um diferencial também. Beleza? Mais uma profissão aí, ó. Mecânico industrial, tá? Se você é mecânico, na linha de produção, principalmente, se você faz essa manutenção aí, nas esteiras, nas correias transportadoras, tudo que sustenta uma produção, um warehouse que vai pra uma outra parte, né? Tudo que estiver relacionado a um mecanismo de transportar alguma coisa pra dar, digamos assim, suprimentos pro outro setor, ou pra levar uma mercadoria semi-acabada pro outro setor, você faz essa manutenção. Então, pra essa linha não parar, você é o candidato que o Grupo Curve está precisando. Experiência, filhão, de três a cinco anos de experiência em manutenção em um ambiente industrial. Beleza? Nível intermediário de inglês, certificação ou curso de segurança também, proficiência em diagnóstico de falhas hidráulicas e pneumáticas é necessária. Atenção, se você tem proficiência em diagnóstico de falhas hidráulicas e pneumáticas, você é o candidato que o Grupo Urb também está precisando. Certificação em soldagem é um diferencial. Sabe soldar? Tem comprovação disso aí? Você também está na frente. Experiências em serraria é desejável. Ou seja, isso aqui vai trabalhar na área de produção do Grupo Urb. uma serraria, né? Como o Mill Worker, lá tem muitos Mill Worker trabalhando nas pessoas que operam as máquinas de corte, de processamento de madeira. Então, se você já trabalha nessa área aí, dando manutenção, você está na frente também. Experiência trabalhando com equipamentos estacionários usados em algum tipo de processo de produção. Beleza? Bora lá conferir, depois vocês voltam aqui para ver se você se qualifica para essa vaga, tá? Próxima posição. Linha de produção. Muita gente aí se preparando, construindo tripé, adquirindo experiência. O povo não para de chegar. Há pouco tempo atrás também, eu postei aqui, eu recebi três brasileiros, dois que vieram para a linha de produção, como o Sol Mill Operator, e um que veio para a máquina florestal. Então, os três já estão aqui. E a linha de produção continua e vai continuar aí. Tem mais de 40 vagas, se eu não me engano. Grupo crescendo, só expandindo. Dois anos de experiência em ambiente similar. Inglês intermediário. Filhão, tenho um ano de experiência. Faça a sua inscrição, porque conforme for aí, você tem uma experiência recente, está trabalhando na linha de produção, quer trabalhar na linha de produção, se você realmente quer exercer essa função aí, essa vaga vai dar certinho para você, porque é isso que o Grupo Earth está querendo, que é pessoas que estejam motivadas e dispostas a trabalhar mesmo na linha de produção, fazer carreira ali no grupo, crescer, porque vai ter oportunidade também, tá? Diploma de ensino médio, certificações ou custos de segurança, ser capaz de levantar, puxar e empilhar materiais, é um serviço que exige uma certa demanda física, tá? Então, você tem que estar bem fisicamente aí também, enfim, você está musculoso, fit, mas você tem que estar acostumado com o trampo aí, tá? Preocupado com a qualidade do trabalho, atitude positiva, aquilo que eu falei, né? Tem que olhar, filhão, é para frente, tá? O para-brisa é maior por causa disso mesmo, o que importa é o que está lá na frente, por isso que o retrovisor é pequenininho, o que está para trás não tem tanta importância. Então, bora olhar para frente aí, com atitude positiva, para você realizar os seus sonhos, conseguir ter a vida que você deseja aqui no Canadá. ser capaz de trabalhar em equipe, seguir os padrões de segurança, aprendizado rápido. Tem essas qualificações aí? Bora se inscrever, porque eu não tenho dúvida que você, fazendo o que eu estou falando aqui, vai conseguir, sim, ser chamado para uma entrevista de emprego. E eu vou ter o prazer de estar recebendo você lá no aeroporto, tá? Porque é isso que realmente faz o nosso coração explodir de alegria aqui. Como que eu vou me inscrever para isso, filhão? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai seguir as diretrizes de preenchimento, anexar os documentos necessários ali. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você vai anexar os documentos e vai guardar o contato da empresa de recrutamento. Ah, filhão, como que eu vou saber se eu vou ser chamado? Pessoal, faça o seu resumê bacana ali nos padrões canadenses. Se venda como um bom profissional que eu sei que você é, tá? É assim que você vai mostrar as suas habilidades ali, os seus objetivos, e vai despertar o interesse ali para a pessoa ver o seu resumê e falar assim, ó, esse rapaz aqui, essa moça, são as pessoas que a gente quer aqui no Grupo Orvo, beleza? E você vai guardar o contato da empresa, tá? A gente não tem nenhuma relação com o processo de recrutamento. A galera da Brasil atua como facilitadora, conectando você às oportunidades, né? Nós divulgamos as oportunidades para vocês aí, não participamos do processo seletivo. Mais uma vez, caso o seu perfil seja selecionado, a empresa recrutadora entrará em contato diretamente com você. Hoje é dia 16 de agosto, tá? Então, pegou aqui, terminou esse vídeo? Bora lá fazer o seu resumê bacana, Toperson, para você já clicar no link, já anexar o máximo de documentação que você tiver. Se você tiver foto, você trabalhando, se você tiver uma carta da empresa já falando que você atua nessa função, anexa tudo, filhão. Porque isso aí vai te diferenciar, tá? Deixa eu colocar isso aqui menorzinho, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que realmente vários de vocês que estão assistindo nesse momento tenham essa oportunidade única de transformar a sua vida e a vida da sua família, beleza? Boa sorte a todos. Vou ficar aguardando a sua mensagem aqui, aquela mensagem lá no Instagram. Se você não segue a gente, vai lá no Instagram, Canadabrasil também, tá? Manda mensagem, chama no direct lá. E vou estar aguardando a sua mensagem. Tem um campo de destaque lá, com várias pessoas. Dá uma olhadinha lá para você ver o quanto de mensagens eu já recebi de alguém que conseguiu com oferta de trabalho. A imigração mudou, a job offer é a bola da vez. E se tem job offer, tem Canadabrasil. Fechou? Bora lá, então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!